Já sabe né, é o Braia E aí chavuz, vem mesmo Acabou o relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar, de quer relembra a nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Vou ter pra putaria e é disso que ela gosta Vou ter pra putaria e é disso que ela gosta Tô embora da tua vida, terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando, hein Acabou o amor que seja eterna, sacanagem Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, hein Acabou o relacionamento e quer me ter de volta Tentou me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, hein Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando Acabou o relacionamento e ganhei que minhabec Eu passo assim, eu sou amor que seja eterna Como vou ter pra putaria e é disso que ela gosta Tentou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando Só tá bom amor que seja eterna, sacanagem Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando, me sentando Querendo matar vontade Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Me sentando, me sentando, me sentando, me sentando Só tá bom amor que seja eterna, sacanagem Já sabe né, é um grande Já sabe né, é um grande Já sabe né, é o Brian E aí chavoso, manda pra elas Enredo se revoltou do boizão e tá solteira na pista Acabou o casamento e casou com a putaria Incomoda onde chega ela é a sensação Deixa os maloca pirado quando ela joga o mundão Deixa os maloca pirado quando ela joga o mundão